E isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui da prefeitura, o senhor falou que botou os estagiários que participaram, e eu acho que isso é uma coisa que, acho que todas as secretarias, os estagiários são muito ativos nas secretarias, eu sei aqui pelas com, que isso daqui é culpa do estagiário, né, que a gente tá fazendo aqui, porque a gente tem, putz, eu sou estagiário de jornalismo, cara, olha a responsabilidade que eu tenho aqui, eu tenho duas autoridades aqui comigo e tudo, né, e eu tenho colegas que estão estagiando em outras prefeituras que eles ficam trancados numa sala fazendo clipagem, né, tipo, não desmerecendo, mas, tipo, a experiência que eu tenho aqui, o crescimento profissional que eu tenho aqui, né, até na faculdade às vezes eu falo com algum professor meu que eu faço aquele, ah, mas eu faço coisa pra caramba, digo, pois é, oportunidade, né. Isso é legal, Kainá, nós aqui temos por hábito de valorizar todos os servidores estagiários, e realmente, hoje os estagiários, eles permeiam o nosso trabalho, onde nós estamos trabalhando, o estagiário tá ali participando, tá acompanhando, tá ajudando, é ativo, não é um personagem coadjuvante, ele é até atuante, participa, e a gente é muito honrado, assim, de ter, assim, essa juventude no nosso meio, que dá ali muita energia, nos acompanha, tem várias ideias, estão com ideias da faculdade, estão em pleno estudo, e também querendo desenvolver e aprender, então isso é importante. Sim. Mas também, lembrando ali do João Ferreira, falou da regulação fundiária, a regulação fundiária hoje é um tema, como eu tinha comentado antes, é uma maior carência do povo brasileiro, é a moradia. É, exatamente. Então, e a regulação fundiária, ela traz uma segurança jurídica pra família, ela traz ali uma garantia de herança, ela traz uma garantia de aquilo se tornar um bem daquela pessoa que tá ali, que acabou passando pelo processo de regulação fundiária, então isso é uma coisa que dá muita, traz muita dignidade, principalmente pras famílias. Sim, tem uma questão de pertencimento também, né? Tem uma questão de pertencimento, bah, isso agora é meu, então assim, a pessoa tem a garantia, não vai ficar sempre insegura, porque por mais que a pessoa vá ficar a vida toda ali, ela sempre é um assunto que volta e meia deve vir, vem nos pensamentos do inconsciente, ah, mas isso aqui, bah, um dia precisava regularizar isso aqui, então hoje, o João Ferreira, com a equipe dele, lá dos técnicos, realizaram um excelente trabalho, o jurídico, o jurídico ajudou muito na época também, a secretaria do planejamento, então foi um trabalho realizado a várias mãos, mas que trouxe muita dignidade pra nossa comunidade do Eldorado Sul. Quantos mil lotes foram realizados, João? Nós conseguimos entregar até hoje, então... Fazendo a pergunta, né, do Cainan... Mas é ele, Cainan, não tem problema, estou respondendo aqui... Não, não tem problema, aqui... É melhor, né, mas nós conseguimos entregar a Cainan até agora, de forma oficial, mais de 1.200 matrículas, né? Sim... E nós temos ainda, né, já que estamos falando, nós vamos deter nesse aí, nós temos agora o dia 18, nós vamos entregar mais algumas matrículas, que eu não sei te dizer o número exato, mas é mais de 60 matrículas... Eu podia ter posto na agenda aqui... Pois é, viu? Nós vamos entregar o dia 18, né? Sim... Na verdade, não está ali a nota dinha, tá... Não está aqui, é a agenda do final de semana... É, do final de semana, mas não é nesse final de semana, é na outra semana ainda, né? É que na próxima semana não tem autocast, então podia estar aqui... Ah, poderia, né, mas é o dia 18, eu já quero anunciar aqui, dia 18 nós vamos estar ali no Clube do Atlético, né, entregando novas matrículas para o pessoal do Beco do Beto, né? Depois vai vir os ofícios, convite e tal, para o pessoal participar... Sim... Mas é mais uma grande conquista, né, daquela comunidade ali do Beco do Beto, que é uma comunidade antiga, Botafogo já recebeu, Medianeira já recebeu, ali onde está localizada a PAI e o CTG naquela quadra já receberam, Progresso já recebeu, nós estamos concluindo os trabalhos do Sol Nascente, Estamos agora em processo também de conclusão da Vila da Paz, da Cidade Verde, onde nós já fizemos topografia, não é? Sim, claro... Então tem aqui também no Acesso ao Engenho, onde também tem ali uma topografia que está pronta... Sim... Então tem outros locais vários, né, tem aqui na Chimite também, tem os lotes, na Nação Susi tem os lotes, que já estão sendo encaminhados para o gesto de imóveis... Então nós temos um caminho, assim, longo a percorrer, porque ainda temos todo o distrito do Parque Eldorado... Sim... Ao qual nós já fizemos o levantamento geográfico para identificar o polígono onde estão localizadas ali as áreas públicas, né, que são habitadas já há mais de 10, 20 anos... Sim... Esse pessoal já é passivo de regularização, então nós vamos entrar assim que aliviar aqui, porque a nossa equipe não tem suporte para tudo, né? Aquilo só deslocamento para o Parque Eldorado também, vocês já levam um certo tempo... E nós precisávamos também nos qualificar, né, iniciamos por aqui, que é para que quando chegar lá nós estivéssemos um pouco mais preparados já, com o domínio, bastante ação, para poder agilizar o processo.